Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço Quero um amor maior, um amor maior que eu Quero um amor maior, um amor maior que eu Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior, um amor maior que eu Quero um amor maior, um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim Pra saber se é amor, vacuarei mesmo assim Mesmo sem querer, pra saber se é amor Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor, se é amor Quero um amor maior, um amor maior, um amor maior que eu O amor maior, um amor maior, um amor maior que eu Não vim até aqui pra desistir Pra desistir agora Entendo você, se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez, nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui, pra desistir agora Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar Se depender de mim, eu vou até o fim Voando sem instrumentos, ao sabor do vento Se depender de mim, eu vou até o fim Eu não vim até aqui, pra desistir agora Entendo você, se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez, nas últimas 24 horas A ilha não se curva, a ilha não se curva noite adentro, vida fora Toda vida, o dia inteiro Não seria exagero, se depender de mim, eu vou até o fim Cada celular, todo fio de cabelo Falando assim, parece exagero Mas se depender de mim, eu vou até o fim Se depender de mim, eu vou até o fim Eu não vim até aqui, pra desistir agora Não vim até aqui, pra desistir agora Não vim até aqui, pra desistir agora Quem inventou o amor Me explica, por favor Quem inventou o amor Me explica, por favor Vem e me diz o que aconteceu Faz de conta o que passou Quem inventou o amor Me explica, por favor Já que vejo o seu descanso Perto do seu travesseiro Depois quero ver se acerto Dos dois quem acorda primeiro Quem inventou o amor Me explica, por favor 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 Enquanto a vida vai e vem Você procura achar alguém Que um dia possa lhe dizer Quero ficar só com você Quem inventou o amor Quem inventou o amor Obrigado.